Fala galera, Max na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de LED. Então, tropa, eu tava aqui farmando minério perto da rua, né? O Platinowski tava aqui farmando rua e ele acabou me matando, né, galera? E depois que a gente matar esse Platinowski aqui, nós vamos fazer um raid, né, galera? Num Platinowski acabou fazendo um muro, né? Em volta do jarvão do Alpha e da base do Alpha. E eu tive que gastar algumas bombas, né, tropa? Poder raidar o gabinete dele do muro, né? E aí, ó, aqui o Platinowski tá aqui. E eu achei a base do Platinowski, né, tropa? E depois a gente vai lá pra raidar ele, beleza? Oi, Ben! Tô te vendo aqui, Platinowski! Tô te vendo aqui, Platinowski! O churro de 14, meu Deus do céu, não vai morrer não, Platinowski! Pula igual a gazela, limita uma gazela, bem, vai, sai voando, não vai não! Mentira, morri igual a bosta! Vai, usa o reviver, isso, bem! Usa o reviver, Platinowski! Usa o reviver, bem, Platinowski! Uma dica pra vocês, galera! Não resgata o reviver, tá bom? Faz a missãozinha pra você resgatar, mas não resgata, tá? Faz a missãozinha pra você ficar lá com a vida extra lá, mas não resgata ela, galera. Se você resgatar a vida extra, você vai usar ela, você pode dar em cima de uma cama. O que ele tem aqui? Ah, meus minérios aqui, ó. Você pode estar em cima de uma cama, galera, que se você morrer por qualquer motivo, você vai acabar usando o reviver. Por quê? Porque aquele reviver, galera, ele fica ali na tela brilhando, né? Aquele brilho enorme. Aí você fica naquela, aperta, não aperta, aperta, não aperta. E você acaba sendo conduzido a apertar aquele botão. E aí você acaba usando o seu reviver, sendo que você tinha uma cama do lado, né? Bom, galera, aqui já estamos raidando já a base dos Platinowski, tá, tropa? Eu tenho 13 TNT aqui, galera, que é as 13 TNT que eu já tinha fabricado na base, tá? No caso, é... Deixa eu só quebrar aqui, galera, pra não fazer muito barulho. Essas 13 TNT, galera, eu já tinha na base, tá? Que era de sala de cartão que eu tinha achado, tá bom? É que eu vou raidar na bomba óleo mesmo, tropa. O que tem nessas formas? Só porcaria. Bom, galera, esses caras aqui, tropa, eles foram fazer muro, né, galera, em volta da minha base ali, tá bom? Acabaram fazendo, né, galera, em volta da minha base quando eu tava off. E quando eu voltei, tropa, eu não conseguia nem mudar as coisas de lugar dentro da própria base, tá, tropa? Então é uma coisa que eu acho que o Leste deveria arrumar também, galera, porque se a pessoa colocar muro em volta da sua base, você não consegue mudar as coisas de lugar da sua base. Por exemplo, se você tem um raçador em um canto, você não consegue colocar em outro canto, né? Então você não consegue mudar uma caixa de lugar, uma forja de lugar, você não consegue mudar nada de lugar. Ou seja, a base é sua, mas não é sua ao mesmo tempo, né, tropa? Então acabou sendo um bug bem escroto, né, tropa? E se tiver, se for base, parede dupla, aí é pior ainda, né, tropa? Porque daí o cara acaba pegando a metade da base dele pra você, né? A metade da base que é dupla e acaba pegando pra você. Quer dizer, ele acaba pegando pra ele, né? Bom, a gente chegamos aqui no Lute, tropa. Bom, galera, eu ia avisar vocês também que infelizmente, tropa, na hora que eu tava vindo aqui pegar o Lute, alguém acabou me ligando na hora, galera, e o gravador parou de gravar, tá? E aí eu só consegui, eu só lembrei de gravar de novo, de colocar pra gravar de novo, na que eu já tava chegando na base com o Lute, tá, tropa? Mas eu vou mostrar pra vocês aqui eu chegando na base com o Lute, tá? Lembrando, galera, que aqui eu tive que dar pelo menos 4 ou 5 viagens de Lute, tá, galera? Lembrando que as duas contas, viu, tropa? Tive que levar com as duas contas, que é essa conta secundária, né, tropa? Que era a conta do Alfen, que agora mudou pra conta chinesa aí, né, tropa? E a outra que é a conta do Russo, né, que é a conta principal, tá bom? Bom, galera, aqui eu tô chegando na base já com a primeira carreata de Lute, tá? Lembrando que a conta do Russo tá vindo ali também, correndo, como vocês podem ver, fiz amizade com a outra conta aqui. Ela tá vindo, galera, aqui no meio do caminho, tá? Trazendo mais uma quantidade de Lute também, beleza? Lembrando que eu tava dando liberação, galera, porque pra mim não compensa. Vocês podem ver aqui, galera, tem quase um baú de ferro, ó. Esses baú de ferro, galera, eu peguei tudo lá, tá? Não foi farmar, tá, galera? Eu peguei tudo lá na base deles, tá bom? Lembrando que eu não peguei o gabinete ainda, tá, galera? O que mais tem aqui? Vamos fazer... Não tem nem baú mais pra colocar as coisas aqui, galera. Mas, enfim, já despejei as coisas aqui, vamos aproveitar e vamos prender logo essa 4x. Fazer um pouquinho mais de TNT já também. Essa rocha aqui também, galera, eu vou prender logo essa bazuca. Pra gente não perder tempo, né, porque bazuca nunca é demais. Fazer um helicóptero. Ah, acho que não tem o corpo de helicóptero, né, galera? Mas, enfim, eu vou prender essa bazuca aqui, tropa, porque daí, pelo menos depois eu já fico com a bazuca na bag, né, tropa? Eu posso fabricar quantas bazuca eu quiser, né? Lembrando que eu tenho ali aqueles voucherzinhos, né, galera, de fabricar bazuca, né? Aquelas lunetinhas. Então eu posso fabricar quantas bazuca eu quiser, tá bom? Beleza, já fabricando a bazuca aqui. Já temos a forma da bazuca agora também. O que mais temos aqui? Pegar essas coisas de mochi só pra travar o loot. Beleza, galera, luxo já travado, então a gente já vamos voltar lá na base pra pegar mais uma viagem de luxo, tá? Lembrando que a outra conta, né, galera, que é a conta russa, que é a conta principal, tá vindo de novo com mais uma carregada de luxo, tá, galera? Depois, mais no final, eu vou mostrar pra vocês aí todo o luxo que eu consegui pegar naquela base, tá? Aqui tem mais umas coisas que eu tinha morrido pro rasteadorzinho ali, galera, que eu acabei trazendo aqui pra fora, tá? Então o que eu tô fazendo, tropa? Eu tô levando, eu tô pegando o luxo daqui e dando liberação lá na ponta do outro lado do riozinho ali, tá, galera? Que daí eu venho com a outra conta da liberação e venho com a outra conta e acabo pegando ali as coisas, tá? Bom, galera, aqui eu tô levando já outra viagem de novo, tá, galera? Lembrando que a conta do russa de novo tá indo pra lá, ó. Como vocês podem ver, tá vendo? Ela tá correndo sozinha, tropa, ó. Tá vendo? Eu deixo uma conta correndo sozinha. Enquanto isso, eu fico mexendo com a outra, né, galera? Então, no caso, a conta do russa tá correndo sozinha e indo pra base, com a mochila full luxo também. Com a mochila cheia de corda e chip, combustível, essas coisas. E aí eu tô trazendo pra base também, tá, galera? Com as duas contas, beleza? Então, a conta do russa já dei liberação com ela de novo, já deixei lá pegando o luxo de novo. E já tá vindo correndo de novo, tá, galera? Trazendo mais luxo. Porque, tropa, esse jarvãozinho foi o melhor jarvão que eu já ridei na minha vida, tropa. Vocês podem ver que tá tudo cheio os baús, galera. Não tem mais baú pra colocar nada, tropa. Eu tenho que fabricar mais baú pra poder colocar as coisas, porque vocês podem ver que tá tudo cheio, tá? É, ferro, essas coisas, galera. Lembrando que a conta do russa também, ela tá com um steel e... Com 2k de steel e também com, se não me engano, com quase 100k de ferro aí, galera. Tudo travado na mochila, tá? E essa conta aqui eu tô travando somente as bombas, tá, tropa? Mas a outra conta tá travado o ferro e também steel, tá bom? Ó, eu consegui aqui um voucherzinho, né, de fabricar o helicóptero. Depois eu vou fabricar um L. 14 fogueirinha. Pode dar liberação à vontade. Pode fabricar a fogueirinha à vontade, que nunca vai acabar, bem. Bom, galera, lembrando também que se você não for inscrito no canal, bem, já se inscreve, tá bom? Deixa o seu like, filho de Cristo. Tamo junto, é nóis. Bem, vamos pegar aqui, galera, a última viagem de loot. Aqui já acabou as munição de tudo. Não tem mais nada aqui. Beleza. Deixa eu quebrar essa cama aqui, né, tropa? Deixar os platinos sem cama, que vai nascer do outro lado do mapa. Vai nascer na praia, na verdade, né? E aí perdeu todo o loot, né, tropa? Acabou perdendo todo o tempo perdido. Não perdeu a base, porque eu não vou raidar o gabinete, né, galera? Que são 20 TNT pra poder raidar o gabinete. Olha o platinos aqui aí. São 20 TNT pra raidar o gabinete, né, galera? Então eu não vou raidar o gabinete. Pra mim não compensa. Eu já peguei todo o loot sem precisar de pegar o gabinete, tá? Só convido ver se sobrou alguma coisa aqui. Só lixo. Beleza. Ó, seringa boa. Ó, tá vendo? Se não tivesse olhado, tinha ficado sem as seringas, né? Bem, as seringas aí, galera, como vocês sabem, usam combustível. Eu não sei qual que é a ideia do Lash de colocar a seringa fabricada com combustível, né, galera? Eu realmente não faço ideia de aonde que o combustível entra nessa fabricação de seringa aí, né? De bandagem. Beleza? Aqui tá tudo vazio. Vazio também. Então é isso aí, galera. Vamos levar esse loot aqui embora pra base. A conta do Russo. Vai matar a conta do Russo. Não, mas ela já tava sem loot já, né, troca? Já tinha levado o loot pra base. Só conferir e ver se tem mais loot no chão. Se não tiver nada, a gente já vai embora pra base. Não é só fogueirinha, é só lixo mesmo, galera. Não tem mais nada aqui, não. Vou jogar tudo fora. Esse aqui eu vou triturar. Vou aproveitar e já vou levar umas coisas que eu tinha achatado no Jarvan ali, galera, pra triturar, né? Que era uma chapa, engrenagem, essas coisas. É, engrenagem não, né? É engrenagem e chip, galera. Eu tô usando pra fabricar rastreador, tá? Então eu não tô triturando nenhum. Lembrando que pra fazer C4, galera, eu já tenho tudo, já... É um baú, né, separado aí com chip e corda pra poder fabricar a C4, né, galera? Então tá sobrando muito chip. Tem quase um baú de chip ainda sobrando, né, galera, na base. Tem muito combustível também. Se eu não me engano, tem 6k de combustível travado. Na outra conta também. É, na outra conta tem combustível travado. Tem 6k, se eu não me engano, de combustível travado. É, tem steel e também tem, é... Tem ferro também, tá, troca? Como vocês podem ver, o Gabriel está ali, galera, nesse coisa de steel, né? Então pra mim não compensa, galera, a raida é essa daqui. Você tem que... O certo é ir pela porta ali, né, troca? Vou quebrar essa força só pra dar um pouquinho mais de prejuízo pra eles. Mas aqui não compensa, né, galera? Não adianta mais. Aqui não tem mais o que o cara fazer. Mas beleza, troca. Eu já cheguei aqui com os últimos loot, tá? É... E agora a gente vai começar a aumentar um pouquinho mais a base também, galera. Vou começar a upar já essa parte da base aqui pra gente poder aumentar ela, né, troca? Lembrando que eu falei pra vocês, você não pode colocar esses tetos aqui, ó, em cima da base antes de você blindar ele, tá bom? Então agora aqui como a gente já tem o steel pra blindar, então eu já vou blindar o teto pra depois colocar o outro teto por cima, tá bom? Por quê, galera? Porque se você colocar o teto em cima e upar, depois você vai ter que quebrar o teto. Ô, merda. Depois você vai ter que quebrar o teto de novo pra poder colocar o... É... Upar pra estil o teto de baixo, tá bom? Então primeiro você upa pra estil tudo pra depois colocar o teto de cima, tá bom? Beleza, tudo upado aqui, tudo upado, tranquilo. Pronto, agora aqui já vou upar também. Já vou upar logo tudo pra estil também, galera, pra gente poder já aumentar a base, tá? Prontinho. Agora já vou entrar dentro da base, vou upar pra ferro, essa parte que eu fiz agora. Quer dizer, vou upar pra... Pra pedra e depois vou upar pra ferro. Essa parte que eu tô fazendo agora, tá? Aproveitar e já aumentar a base também, né, galera? Aproveitar e tentar terminar a base, né, o modelo de base. Depois fica faltando apenas um muro, tá? O que que deu aqui? Ah, faltou material. Mas enfim, vou pegar mais madeira aqui rapidinho.